De acordo com as informações do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 aqui no município de Rolim de Moura, o município registrou mais dois óbitos, totalizando hoje 62 pessoas que vieram a óbito devido às complicações causadas pela Covid-19. Na noite de ontem foi registrado o óbito de uma mulher de 55 anos, moradora do bairro Beira Rio. Na manhã desta quarta-feira foi registrado mais um óbito, trata-se de um homem de 78 anos, morador do bairro Boa Esperança. O nosso boletim aqui segue da seguinte forma, no dia 23 havia 3.894 casos confirmados de Covid-19 aqui no município, 331 pessoas em tratamento domiciliar, 9 em tratamento hospitalar e ainda curados 3.493, esperando resultados de exames. O LACEN, 44. E receberam altas, receberam altas nas últimas horas, 32 pessoas. No total, como eu disse, 63 pessoas vieram a óbito pelas complicações da Covid-19 aqui no município de Rolim de Moura. Obrigado. Obrigado.